Música Olá, sejam bem-vindos à disciplina Teorias da Administração Pública. Sou o professor Reginaldo Moraes de Macedo e vou acompanhá-los nessa disciplina. Sou graduado em Administração pela Universidade Estadual de Montes Claros, a Unimontes, mestre em Desenvolvimento Social com estudo na área de Métodos para a Determinação de Eficácia, Eficiência e Efetividade em Políticas Públicas. Também sou doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais na linha de Estudos Organizacionais de Sociedade, que engloba a área de Administração Pública. Minha tese está relacionada ao processo de institucionalização das políticas públicas de avaliação. Embora estude, pesquise saúde pública e administração pública em geral, tenho me dedicado, sobretudo, às políticas públicas na área de saúde. Nestes próximos minutos, há importantes explicações relacionadas ao caderno didático, à estrutura das videoaulas e, por fim, às atividades avaliativas da disciplina. Assim, peço que fiquem atentos a essas orientações. O caderno didático é formado por cinco unidades. A primeira unidade, o Estado, o Governo e a Sociedade, trata da conceituação destes termos e da interação existente entre eles, assim como um breve histórico do processo de formação dos mesmos. A segunda unidade, Evolução da Administração Pública Brasileira, discute os fundamentos históricos da Administração Pública Brasileira a partir de uma análise do processo de formação do Estado brasileiro, com base na influência do modelo de gestão português. O desenvolvimento do modelo de gestão patrimonialista e burocrático é apresentado com detalhes desde a proclamação da República até os dias atuais. Também nesta unidade, discute-se a questão do patrimonialismo e da burocracia, sendo esta analisada a partir das vertentes weberiana, marxista e neoliberal. Em seguida, a unidade aborda a estrutura de funcionamento da Administração Pública do Brasil, discutindo os componentes institucionais da Administração Federal, direta e indireta. Inclusive, apresentando o que são e quais são as finalidades das autarquias, agências reguladoras, agências executoras, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A unidade termina com a discussão relacionada à eficácia, à eficiência e à efetividade na Administração Pública. A terceira unidade, Base Legal da Administração Pública, retorna à discussão relacionada ao DASP, iniciada na segunda unidade, assim como do Decreto-Lei nº 200, de 1967, e caminha na direção da discussão relacionada à Constituição Federal de 1988 e da Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Por fim, a unidade 4, As Reformas do Estado e da Administração Pública, aborda as reformas administrativas e programas de desburocratização, inclusive realizando uma análise comparada com as reformas administrativas da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil. Finalmente, a unidade 5, Representação e Participação, Gestão Pública e Privada, encerra a disciplina tratando do conceito, formas e processos de representação e participação no âmbito da gestão pública e privada, assim como das relações existentes entre estas duas esferas da vida cotidiana. Também nesta unidade, é introduzida a discussão do ciclo de políticas públicas, composto pela formulação, implementação e avaliação. No que se refere às videoaulas, estas são quatro, como de costume, estando disponíveis semanalmente a partir do início da disciplina. Cabe aqui uma importante observação. Os conteúdos do caderno didático foram reorganizados nas videoaulas, a fim de facilitar a compreensão dos conceitos e uma apreensão mais efetiva do conhecimento. A estrutura final das videoaulas, então, é a seguinte. Primeira videoaula. Apresenta a discussão relacionada ao Estado, ao governo e à sociedade. A revisão dos conceitos relacionados à burocracia weberiana, que ocorre ao longo do caderno didático, foi transferida para esta videoaula, dada a importância deste conhecimento para a continuidade das atividades da disciplina. Segunda videoaula. Apresenta conteúdos de parte das unidades 2 e 3 do caderno didático, englobando o processo de formação do Estado patrimonialista burocrático brasileiro, descrito na unidade 2 do caderno didático, e a base legal da administração pública, originalmente apresentada na unidade 3 do caderno didático. Essa alteração foi necessária por entendermos que os dois termos são complementares e seu estudo conjunto auxilia no entendimento dos conceitos. Terceira videoaula. Nesta videoaula, o assunto é eficácia, eficiência e efetividade na administração pública. Estes conceitos são de entendimento crítico para o bacharel em administração pública, então optamos por discuti-los de forma aprofundada em uma videoaula exclusiva, sem prejuízo dos demais conteúdos, é claro. Em relação a esta videoaula, peço especial atenção, uma vez que exploraremos conceitos mais aprofundados relacionados aos assuntos, inclusive por meio de exemplos práticos. Quarta videoaula. Esta videoaula apresenta o conteúdo das unidades 4 e 5 do caderno didático, abordando as reformas administrativas e o processo de desburocratização da administração pública, e ainda falaremos sobre representação e participação na administração pública e privada. Relembro a todos a respeito da importância de participar dos fóruns avaliativos. Também é necessário fazer a leitura atenta do caderno didático e materiais complementares disponibilizados, anotando as dúvidas que possam surgir e que buscaremos elucidar em nossos chats, cujas datas e horários estarão disponíveis na plataforma. Atenção especial deve ser dada às datas de entrega e da atividade avaliativa da disciplina, bem como de prazos e períodos para a realização da prova online e da avaliação presencial. Em relação ao seminário da disciplina, peço que se organizem em cinco equipes. Serão disponibilizados artigos científicos relacionados ao conteúdo da disciplina para apresentação e discussão em sala. Cada equipe deve indicar entre dois e três membros para a apresentação do seminário. Os demais membros ficarão de suporte caso necessário. A atividade avaliativa em sala é composta por estudos de casos relacionados à avaliação de eficácia, eficiência e efetividade. Sugiro que façam essa atividade com bastante cuidado e bastante interesse, uma vez que esse tipo de atividade também irá compor as avaliações online e presencial. Novamente, cumprimento a todos e coloque-me à disposição. Espero que todos e todas tenham o máximo aproveitamento dessa disciplina tão importante para a realização do curso de bacharel em Administração Pública. Sejam bem-vindos à disciplina e aguardo vocês nas próximas videoaulas.